Aê, aê, a minha bola Que beleza, que beleza, que beleza, grande guio É pedra preta, quem risca ponto nesta casa de caboto Chama flecheiro, ninho e arranca fruto Se você é da negra, da julema, juleba É pedra preta, pedra preta O assentamento fica ao pé do detezeiro Na capa de eixo, o caminho inteiro É carne, cruzinha, do palminar Era homem, era bicho, fô Bicho, fô Bicho, homem, pena de papão A visão que parecia dor A visão do salvador João O carro do eixo, piaba Lá na roça, cabeleira Na gomeia, dava o que falar Na curiva preta Oque, oque O José Caçador, Oqueiro, Ode Na parte de Zambie ele é mudando o povo O Alaquê do Guardião do Aguerre Oque, oque, oque O José Caçador, Oqueiro, Ode Na parte de Zambie ele é mudando o povo O Alaquê do Guardião do Aguerre É isso, é isso, tem que encatiço O vidro vestiço que sai da Bahia Me leva, meu pai, mandinheiro Pachado, teneiro, quilombo, caxinha Marlão, pedete, herói, faraó Um zaravá pra folhinha Baila, moço, espécie, filhos, barulho e juízo Girão presidentes, benefícios e abaixo O Pássaro, a rainha e o Zodan, patoqueiros É Deus, sabe o cantamplé Que valeu e a grande rio é Da pra onde há, pelo amor de Deus Pelo amor que é na fé Eu deixo em que o seu amém, você respeita meu achê É pedra preta É pedra preta Na capa de eixo, o caminho inteiro Tem carne cozinhada, o almeio da Era homem, era bicho, oh Bicho, homem, perna de papão A visão que parecia dor Avisando o Salvador, João O camo do beijo, o piapa Vamos cantar comunidade Lá na vossa cabeleira A boneia não ouvi falar Na curimba feiticeira O que o que? O que o que? O chão se é caçador O que é o? O que? A paz de Zambi, ele é o Calambo O almeio que é O que o que? O chão se é caçador O que é o? O que é o? O que é o? A paz de Zambi, ele é o Calambo O alaqueto, o guardião do Marguerre É isso, é isso, é isso É isso, tem que ele cai disso O vinho mestiço que sai da Bahia E leva meu pai, mandingueiro Pachado, quegueiro Que louco, Caxias Meus presidentes de um Malra, no vedete, herói, falam Alô meu presidente O sarapá pra agonia Pairam os seus pés e frio Pairam o feijumim A paz de Zambi, ele é o presidente Peritente, se abate Culpa se arranca E os sobrinhos barqueiros Vem, 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 vem Salve o teu doméstico Que tá me guiado Grande Guiado Tá na noite lá Pelo amor de Deus Pelo amor que anda a fé Eu respeito o seu homem Você respeita meu axé Eu respeito o seu homem Você respeita meu axé É isso que beleza Axé!